Estamos de volta com o bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida. O Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no Crote tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289 1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, então se você estiver precisando de fazer fisioterapia, pilates, procure o Crote. Fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, dentro do Hospital Ortopédico no Mangabeiras. Lá você vai encontrar aí uma ótima estrutura e será atendido por grandes profissionais que com certeza vão mudar sua vida. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu um bom resultado ontem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, ao empatar em 0x0 com o River Plate na Argentina. Vamos conferir aí os melhores momentos do jogo. E aí, Felipe, pode-se dizer que foi um grande resultado para o Cruzeiro, mas que o time, pelo menos no primeiro tempo, ficou devendo? Sim, foi um bom resultado no final das contas. O primeiro tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro foi muito acuado. O River Plate povoou a defesa do Cruzeiro com vários jogadores. Às vezes tinha oito, nove jogadores, todos acima da linha no meio campo. E aí, mérito para o Mano Menezes, que soube fazer uma leitura boa do jogo. Ele viu que estava perdendo o meio campo. O Robinho, que é um jogador de armação de jogadas, tem uma bola parada muito forte. Mas como estava jogando, precisando marcar, o Robinho não tem tanta qualidade. Então, boa leitura do Mano Menezes, que colocou o Ariel Cabral para povoar mais o meio campo. E aí, povoou o meio campo. O River Plate teve que se preocupar com a descida do Orejuela também, que voltou bem. Fez um bom jogo. Então, não atacou tanto o Cruzeiro como foi no primeiro tempo. O gol anulado do Cruzeiro no início do segundo tempo serviu para segurar um pouquinho o ímpeto do River Plate também. E com mais um homem marcando no meio campo, no segundo tempo o Cruzeiro teve saída de contra-ataque. Poderia ter decidido o jogo se os atacantes tivessem tido uma tomada de decisão melhor. Mas no segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Mas e que bobagem é essa do Henrique nesse pênalti quando você tem o VAR, né? Puxar a camisa hoje em dia não dá. E aí, o Henrique, capitão do time, jogador experiente como ele é, não pode pôr em risco a classificação do Cruzeiro, o resultado do Cruzeiro, como fez em Buenos Aires. Tem que pôr a cabeça no lugar. Como capitão do time, poderia ter influenciado nisso até para o segundo jogo. Como influenciou a expulsão do Dedé ano passado contra o Boca, um pênalti desse no último minuto poderia influenciar até para o segundo jogo. Menos mal, o River Plate perdeu o pênalti, o Cruzeiro traz um bom resultado, mas como o Marcel falou, não está classificado ainda não. O River Plate também já mostrou qualidade jogando fora de casa e vai ser outra batalha aqui no Mineirão. Vai ter que jogar muito futebol ao Cruzeiro para se classificar. Agora, Bira, realmente o primeiro tempo do Cruzeiro foi abaixo e a gente viu um Thiago Neves que eu acho que preocupa, porque está voltando de contusão, ok, foi poupado no segundo jogo contra o Atlético, mas ontem a gente esperava mais do Thiago Neves. Achei que com a experiência que ele tem, ele podia fazer uma diferença, foi substituído no segundo tempo, mas não gostei do que eu vi do Thiago Neves ontem. Verdade, eu disse aqui essa semana desse jogo e sobre ele. É um jogador decisivo, é um jogador de decisão, que realmente nessa partida de ontem não jogou bem, foi bem mal. Aliás, não foi só ele, não. Eu achei o Marquinhos Gabriel também bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Enfim, eu acho que o Cruzeiro num todo, as laterais não. O Dedé realmente foi aquele baita jogador. Os dois laterais, tanto o esquerdo quanto o direito, funcionaram bem. Agora, preocupa, preocupou a atuação não só do Thiago Neves, mas como aquela turma ali da frente que realmente deixou muito a desejar. Agora, Marcel, e o time do River? Ontem, eu vou ser bem sincero, o Felipe até falou que o primeiro tempo foi uma pressão, mas eu achei que, pelo que a gente viu da Copa Libertadores, ano passado, quando ele foi campeão, eu esperava mais do time do River. Eu achei que o time do River não é esse bicho papão todo, não. Claro, estava desfalcado de alguns jogadores, o Pratos só entrou no segundo tempo, mas eu achei que a pressão que ele fez, o Cruzeiro conseguiu, na parte defensiva, administrar bem, não? É, eu também... O Galhardo, ele conhece muito a equipe que ele tem, e os desfalques, foram seis desfalques. O time do River Plate está sem jogar, adeus, de maio, a última partida oficial, né? É um time que todos conhecem, o toque de bola, o Galhardo é um cara que jogou duas Copas do Mundo, é um treinador extremamente inteligente, que gosta do futebol tocado, né? Que cadecia bem o jogo, que propõe o jogo. Então, eu acredito que o River Plate, que vai vir jogar contra o Cruzeiro na semana que vem, é um outro River Plate. É um River Plate mais consciente, que joga bem. Todas as classificações que ele teve em Libertadores aí foram fora de casa, né? É um time que propõe bem o jogo, toca bem a bola, inclusive vai ter dificuldade, sim. Eu acredito que esses desfalques que o River Plate tem, e a falta de jogo, de... Igual o Cruzeiro, Cruzeiro, deus da Copa América para cá, jogou brasileiro, jogou amistoso. O River Plate não, só ficou treinando nos Estados Unidos, uma pré-temporada nos Estados Unidos. Tem o Prato, que é um grande jogador que está voltando de lesão, é um jogador que tem que ser marcado, e eu acredito que ele deve começar jogando aqui no jogo de terça-feira que vem, porque ele é referência do River Plate na área, faltou também essa referência do River Plate, ele teve muito volume de jogo, mas as jogadas não foram concluídas, não teve aquele finalizador, né? Então, a única oportunidade, claro, que teve foi do pênalti, da infantilidade do Henrique, né? Um jogo que tem VAR, que tem várias câmeras, você não pode fazer um negócio daquilo, né? Isso aí até, o Henrique, como capitão do time, jogador experiente, não pode fazer uma bobagem dessa nunca, né? Ele poderia... O Cruzeiro poderia ser derrotado lá com a zero, e seria muito difícil o retrocesso aqui. Com certeza, porque o time do River Plate tem muito experiente, e eu acredito muito ainda no jogo difícil. Cruzeiro tem que fazer um futebol melhor, tem que jogar um futebol que jogou contra o Atlético, por exemplo, né? Aquele futebol que ele jogou com a arena goleada de 3x0, para ele tentar classificar ainda, mesmo com a vantagem do 0x0. Agora, ontem o Mano deixou bem claro, né, Felipe, que faltou, sim, no segundo tempo, depois que ele corrigiu, um pouquinho mais de atenção para acertar a finalização. É o que você disse aí. Ontem a gente viu o Pedro Rocha, pelo menos no segundo tempo, umas três vezes saindo em contra-ataque, aquele último lance para poder tocar, para poder matar, e não veio. E aí, na hora que você vai analisar o jogo todo, por mais que o Cruzeiro tenha melhorado no segundo tempo, Cruzeiro, qual a chance claríssima de gol, que você fala assim, que o goleiro adversário teve trabalho? Não teve. Está faltando ter um pouquinho mais de força ofensiva, e finalizar, né? É, o goleiro do River Plate não fez nenhuma defesa. É um jogo fora de casa, que foi jogado na Argentina, e a gente já imaginava um Cruzeiro mais retraído, esperando mais o River Plate. Era natural que o River Plate fosse propor mais o jogo. Mas, como você disse, Breno, na tomada de decisão, na última tomada de decisão, teve um momento que foram três jogadores do Cruzeiro contra três do River Plate. Ali, se você toca a bola um pouquinho mais rápido, poderia ter decidido o jogo, trazido uma vantagem muito boa para o Mineirão. Acho que o David até entrou bem, deu mais opções de velocidade, porque o Marquinhos Gabriel realmente não fez boa partida. E eu gostaria muito de ver para o segundo jogo, no Mineirão, como o Marquinhos Gabriel não está bem, talvez, se o Fred estiver recuperado, é uma boa opção para você jogar com o centroavante, voltar a jogar com o centroavante. Pedro Rocha aberto de lado, Thiago Neves do outro, com o Fred de centroavante. Pode ser uma grande opção para você furar. O River Plate deve fazer no Mineirão mais ou menos o que o Cruzeiro foi ontem. Deve ser um time mais retraído. Então, se o Fred tiver condições, pode ser uma boa opção. Você mudar esse esquema aí e entrar com o centroavante para conseguir furar essa defesa do River Plate. Bom, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia, então, e a participação do pessoal de casa. Pois é, o Josselmo comentou aqui que o Cruzeiro soube jogar principalmente no segundo tempo. Já no fim, o Pedro Rocha cansou, Henrique vacilou e o cara isolou. Olha só que legal essa brincadeira aqui que o Josselmo fez. O Cláudio comentou que o Henrique está de brincadeira. Fazer um pênalti infantil no final do jogo e não está jogando nada. Samuel, ontem, o mito Fábio e o mito Dedé brilharam em campo. O primeiro tempo foi abaixo, mas o segundo deu para ver que temos condições de ganhar aqui em BH. Obir, o Reni Carlos pergunta para você se você não acha que o Egídio tem que ser mais ofensivo. Obrigado pela pergunta. Eu tenho gostado do Egídio nas últimas partidas, mas você tem razão. Ele pode e tem potencial para subir um pouco mais. Ele está muito na marcação, mas tem me agradado muito as duas laterais, tanto à direita quanto à esquerda. E se a gente for olhar a grosso modo o que o Felipe falou, Bira, eu acho que chama atenção quando a gente fala da falta de finalização, é a situação do Mano Menezes começar a jogar com um jogador flutuando ali. O caso do Pedro Rocha ontem, o caso quando o David entra e tal. Você acha que está na hora, realmente, como o Felipe disse, de voltar com o Fred? Você acha que precisa de uma referência? Ou, de repente, essa referência podia ser também o Sassá? Ou esse esquema com o falso 9, você acha que pode dar certo aqui também? Pois é, a esperança maior seria o Pedro Rocha, porque ele faz bem isso aí. O Fred é um jogador mais centralizado, né? A bola tem que chegar ali e ele fazer, ele guarda, mas não está num bom momento. Eu faria isso aí, esse esquema de... Você continuaria do mesmo jeito? Continuaria, mas tem que funcionar, porque não funcionou ontem, né? O que a gente viu foi o Marquinhos Gabriel, que tem feito boas partidas pelo Cruzeiro, ontem foi abaixo da média. Da mesma forma, tem jogadores que o torcedor tem que entender também, que às vezes não está num bom momento, não está num bom dia, e não vai render. Mas o Cruzeiro tem material humano para fazer isso funcionar e funcionar bem. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado aí para você que quer se locomover em Belo Horizonte com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app, você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, a Cooper Tax conta com um serviço de atendimento a empresas, garantindo a segurança, conforto e tranquilidade que seus colaboradores e clientes precisam. Entre em contato e conheça as vantagens de ter um convênio com a Cooper Tax. Ligue no 3421 2424. Vá com segurança. Vá de Cooper Tax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Atlético e o jogo de hoje contra o Botafogo. E o jogo de hoje contra o Botafogo.